Esse vídeo não tem o apoio da Nescafés e nem da Encantos. Na verdade, esse vídeo tem o apoio da Insider e eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas nesse vídeo aqui eu vou recomendar 14 torrefações que não me patrocino. Vamos lá! E uma das motivações pra esse vídeo foi o evento que eu fui no sábado passado, o Rio Coffee Nation, e lá eu vi diversas torrefações bem interessantes, eu provei diversos cafés muito legais e pensei, cara, eu preciso divulgar isso. Esses eventos de café são bem legais pra conhecer novas torrefações, novos cafés, mas bom, deixa eu escolher um aqui pra fazer enquanto a gente bate esse papo, pra eu recomendar as 14 torrefações que eu prometi na introdução. Bom, acho que eu vou pegar esse aqui, olha, que é do Diego, do Café no Chalé. Cara, que embalagem top, né? Muito linda! Mas bom, bora trocar pro áudio desse microfone aqui, que também é outra coisa que eu tô testando, o meu podcast com o Pedro, enfim, vou tomar um pouco desse café. E só na edição eu reparei que o trepidar da base do microfone saiu no áudio, mas bom, esse vídeo foi pra testar o microfone, isso não vai acontecer no podcast que eu vou gravar com o Pedro, já resolvi essa questão. Mas galera, obviamente eu recomendo demais os cafés da NET Café, os cafés da Encantos, são cafés que eu de fato gosto, se estão aqui no canal é porque eu gosto, já recusei muita propaganda de café, porque eu sempre pedi amostra e, pô, esse café eu não me identifiquei, não seria uma coisa que eu tomaria no meu dia a dia. Os da NET Café, os da Encantos, eu tomo no meu dia a dia, eu levo pra minha mãe, a minha mãe vira e mexe e compra deles, eu falo, pô, deixa que eu te dou uma aí, ela compra, enfim. São cafés muito bons, cara, então são duas recomendações aqui que estão praticamente em todos os vídeos do canal, pode confiar, são bons. Mas o foco desse vídeo é te mostrar novas torrefações, porque por mais que, assim, você sempre compre café numa torrefação que seja muito boa, você provar novas torrefações é interessante, porque cada mestre de torra vai torrar o café de uma maneira diferente, vai dar sua identidade ali ao café. Eu já tomei o mesmo grão, o mesmo grão da mesma safra, da mesma fazenda, enfim, era o mesmo grão, torrado por duas torrefações diferentes no mesmo período. Foi uma experiência incrível, porque parecia que era um outro café, cara. Então, assim, cada mestre de torra dá sua identidade. E o mais legal de ir nesses eventos, como o Rio Coffee Nation, como o São Paulo Coffee Festival, que tem em São Paulo, como a SIC, que tem em Belo Horizonte, é que você consegue conhecer diversas torrefações muito boas, conhecer pessoas muito legais, é muito maneiro. E uma coisa que eu recomendo demais são as roupas da Insider, cara. Não digo nem suas camisas, porque eles têm tanta coisa hoje no site que eu recomendo tudo, porque é tudo muito bom. Mas, em especial, eu recomendo a Tect Shirt, que ela tem as suas vantagens que eu acho maravilhosas, elas não precisam passar, isso me ajudou muito na minha viagem em Gramado, como eu mostrei naquele vídeo. Elas desamassam com o próprio calor do corpo, ficam muito compactas em malas de viagem, o que é excelente. Elas não pegam cheiro, nunca desbotam, é uma coisa impressionante e tem uma regulação térmica excelente. Então, se você mora num lugar mais quente, não precisa se preocupar. E mais um recado do Tales do Futuro. A Insider são na frente e já adiantou o Black November com diversas promoções. Com o meu cupom, dependendo da combinação, pode até chegar a 40% de desconto. Então, antes que os estoques acabem, aproveite essa oportunidade única e utilize o cupom NÃOSOUBARISTABF que te dá 15% de desconto em qualquer item do site. E assim, eu não preparei muita coisa não. Eu coloquei torrefações que vieram na minha cabeça e por acaso deram 14. Poderia ser muito mais. Se eu me lembrar de alguma outra, com certeza, eu vou tentar atualizar esse vídeo na descrição. E assim, eu convido você a comentar o nome da sua torrefação preferida, da sua torrefação de confiança aqui nos comentários. para enriquecer esse conteúdo e para divulgar ainda mais torrefações aqui do Brasil. Mas vamos começar pelas torrefações que chegaram aqui a mim pelo evento. Aqui, o café que eu estou tomando agora é do Café no Chalé. Essa torrefação, se eu não me engano, é cafeteria também. Algumas torrefações também são cafeterias, o que torna ainda mais legal o processo. Eu peguei aqui um café, que é o Café do Everardo. Esse estava concorrendo ao melhor café do Expresso no evento. Então, esse café ficou muito legal no Expresso. Eu usei na aranha, ficou show de bola também. E esse aqui, olha, o Café do Glauco, que é esse café que eu fiz agora para o vídeo. Está super gostoso com aquelas notas de frutas pretas. Eu estou sentindo um mirtilo. É muito maneiro, cara. Essa torrefação aqui é do Diego. É um cara super gente boa. Pode confiar. Outra torrefação aqui que eu gostei, eu conheci no evento e gostei. Curti, não é à toa que eu comprei café deles. A Torra 75, se eu não me engano, ela é do interior de São Paulo. Posso estar errado, mas é um café aqui Maragogipe, cara. Que é uma variedade que tem um grão gigante. E esse aqui está um licor de ameixa mesmo. O nome do café é licor de ameixa. E ele tem, assim, uma nota bem forte de ameixa. Dois cafezões que eu conheci no evento. E se não fosse o evento, possivelmente eu ia demorar mais tempo para conhecer ou nem ia conhecer. Como eu falei anteriormente aqui, olha. Meu amigo Alex do Torra Fresca, cara. Esses cafés são sensacionais. São sensacionais. Um custo-benefício incrível. O nome diz, né? Torra Fresca é bem sugestivo. Sempre chega com Torra Fresca. Os cafés são muito bons. Ele tem uns cafés que ele torra mais numa pegada de expresso, mas também ficam bons nos coados. É muito bom. Pode confiar. O Alex é super gente boa. Um baita entusiasta. Até uma recomendação bônus que não está nem na lista como torrefação, né? Uma micro torrefação. Mas, cara, eu me surpreendi com esse orfeu aqui. Esse aqui é um reserva. Eles me explicaram que eles têm, assim, toda plantação é meio que para fazer os blends ali. O blend clássico, o outro, acho que é um frutado que eles fazem. Eles fazem esses blends e vendem de uma maneira mais corporativa, né? De uma maneira mais abrangente. Mas toda vez que eles enxergam ali na fazenda um café com potencial maior, eles colocam nessa linha reserva, eles direcionam para uma plataforma chamada Confraria. Enfim, eles me explicaram lá, bem maneiro. E, cara, assim, tem um café nível, um café especial que você compra em micro torrefação. E, segundo eles, se você comprar no site, você consegue também, sei lá, com 5 a 7 dias de torra. O que eu achei impressionante para uma marca tão grande como a Orphil, né? Então, seria uma torrefação bônus. Então, a 15ª torrefação desse vídeo seria Orphil, que não está aqui na minha lista, mas me surpreendeu. Além do café do chalé, no Rio de Janeiro tem o Five Hoses, que é uma torrefação, assim, que eu sou amigo de todo mundo lá dentro. Do Leco, do Daniel, do Emerson, do Alisson. Todo mundo, muito gente boa. É uma baita torrefação. E é uma excelente opção para quem mora no Rio de Janeiro, porque eles entregam por motoboy. Então, o frete, que é um, assim, é um grande vilão aí da compra de café especial, né? Porque, principalmente, o pessoal que mora no Norte e Nordeste do país, fica muito caro se for comprar um frete aqui do Sudeste. Então, assim, ou até mesmo, se você, aqui do Rio, for comprar um café de São Paulo, vai pagar mais ou menos uns 20 reais de frete. Mas, no Five Hoses, por eles conseguirem entregar por motoboy, aqui, para mim, a região dá 9 reais, mas tem a região que dá mais barata, que é mais perto da torrefação, que, sei lá, dá 5, 7 reais. Mas é uma excelente opção, só cafezão, cara, só cafezão. Lá, eu tenho um cupom de desconto. Eu não sou patrocinado por eles, mas o pessoal pediu tanto o cupom que eles fizeram, que é o não desconto, dá 10% de desconto. Então, além, se você for do Rio, vai ter esse desconto e ainda vai ter essa opção de pegar com um frete muito baratinho, bem acessível. E se chegar com um dia de torra, quando vem café do Five aqui para mim, eu espero para tomar porque está novo demais, porque eles torram, eles recebem os pedidos, eu acho que até domingo, depois eles torram na segunda e enviam na terça. Então, chega terça-feira aqui com um dia de torra. É muito bom, cara. Five Hoses é top. A segunda torrefação aqui do Rio de Janeiro é a Pandora, do Felipe Brusa, que já gravou aqui, que é aqui o grader, baita profissional aí do café, que já gravou aí, assim, alguns vídeos comigo, né? A Pandora é muito boa, cara, tem evoluído cada vez mais, assim, os cafés são muito bons. E tem a cafeteria, né? O Five Hoses também, é o Coffee Five, que é a cafeteria, e o Five Hoses. São meio separados, mas é o mesmo pessoal. E a Pandora é meio que assim, tem a torrefação Pandora e a cafeteria Beco do Café, que fica no Cetá América, aqui no Rio de Janeiro, que também é muito top. Vale a pena conhecer. Os cafés da Pandora são tops. Em Minas Gerais tem um pessoal da Tocaia, que faz um tempo que eu não tomo café deles, mas eu até vi no Instagram do meu amigo Pedro, que faz um café outro dia. Bom, os cafés são top também. Em Curitiba tem muita torrefação maneira, assim, é um cenário muito completo. Eu quero até visitar Curitiba, assim, pra conhecer as cafeterias. Mas lá tem a Host, que assim, eu provi uns cafés sensacionais deles, eles me mandaram um tempo atrás. Tem a Luca, que também é muito boa. Faz tempo que eu não tomo, mas toda vez que eu tomei um café da Luca, eu meio que guardei aquele nome, nome fácil de gravar, né? E assim, achei muito bom. E tem o pessoal da Royalty, que, cara, tem feito um trabalho incrível com torre de cafés especiais. Tem sempre umas edições especiais muito boas. Sensacional, cara. Essas vezes aqui que eu falei em Curitiba, não tem erro. Eu quero conhecer Curitiba pelo cenário de café. Indo lá pra Alagoas, tem o pessoal da RDV. Cara, eu já tomei um café deles. Achei sensacional. Acho que uns dois rótulos deles. Então, o pessoal aí que é de Alagoas, cara, uma baita opção. Vai chegar com um frete muito mais barato que se você comprar aqui no Rio. E você vai ter um café, assim, de excelência. Em Pernambuco, tem um amigo Jorge que tem a Solo. Cara, assim, é uma cafeteria linda. Ele torna cafés muito bons. Já me mandou cafés, assim. Eu gostei pra caramba. Não tem erro. Se você é de Pernambuco também, vá na cafeteria dele, cara. Eu conheço os cafés deles porque são top. Cara, em São Paulo, tem uma infinidade de torrefações e cafeterias. Sério. Eu botei quatro na lista que foram as primeiras que vieram na cabeça. Mas, assim, tem muito mais. Cara, de cafeterias, eu devo ter ido em umas 20 muito boas. Então, não tem muito erro. Torra Fresca, se eu não me engano, é do interior de São Paulo. Ou Minas, que posso estar errado, mas já sei aqui no vídeo. Tem a Um Coffee, do Seu Stefano, do Boran, do Garam, que também, assim, tem cafezões incríveis. A cafeteria também é muito boa. Tem a Cupping, a cafeteria Cupping, cara, que é sensacional. Eu gosto muito, quando eu tô em São Paulo com a Rafa, a gente tenta ir na Cupping pra tomar um café da manhã. Além de cafés muito bons, muito bem torrados, eles têm um bar da café da manhã, sabe? Opções de café da manhã. Enfim, uma das minhas cafeterias preferidas é a Cupping e é a Torrefação também, né? Tem diversas outras cafeterias que não são Torrefação. É muito bom, cara. No Rio Grande do Sul tem a William & Sands, que eu fui na unidade de Gramado, gostei pra caramba, e os cafés eram torrados em Porto Alegre. Então, pode confiar na Torrefação, porque os cafés eu provei na semana passada. Domingo passado eu tava tomando café de lá e são excelentes. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que foram os 14 cafés, foram até mais, se bobear. Possivelmente eu esqueci de diversas torrefações, então, como eu falei, comenta nesse vídeo o nome da sua torrefação preferida. Bota aí as mais tops que você conhecer, cara. Indica, indica aí, porque esse vídeo é pra isso, é pra divulgar novas torrefações. Se eu errei a região de alguma cafeteria, alguma torrefação, me desculpa também, porque essa aqui eu fiz bem de cabeça mesmo. E também, uma última recomendação. Eu sei que o frete vai parecer propaganda, mas não é, cara. Tô falando aqui diversas torrefações concorrentes aqui na mesma lista, então, não tem nada disso. Mas, eu sei que o frete é um empecilho muito grande pra muitas pessoas. E, assim, o meu amigo Eric faz um trabalho muito interessante com uma caixa de cafés. Eu não sei como é que tá, faz anos que eu não compro essa caixa, mas na minha última experiência, chegava com uma torra relativamente nova, não era a torra mais nova, mas chegava com uma torra ali que se você for usar num quadro, dá pra usar legal, mas ele faz a seleção do Eric, que tem caixas, acho que de 7, 14, 20 e poucos cafés, enfim, são torrefações diferentes. Então, você meio que assim, numa tacada só, numa caixa só, vem, acho que pacote de 30 gramas ou 90 gramas. Dá uma olhada no site, eu vou deixar na descrição, tô fazendo isso aqui de cabeça. Mas, são de diversas torrefações diferentes, então, você pagaria um frete pra conhecer diversas torrefações. Então, às vezes, vale a pena pegar uma caixa dessa e meio que ver, ah, pô, gostei, sei lá, do Five Hoses, ah, gostei do RDV, gostei da Luca, gostei da Royalty. Pô, vou comprar café nessas torrefações. É uma excelente forma de conhecer diversas torrefações pagando um só frete e chegando de uma vez só. É muito bom. Mas é isso, fechamos esse vídeo por aqui. Compartilha esse vídeo pra pessoas que estão começando no hobby ou que estão à procura de novas torrefações, novos sabores, novas nuances de café. Compartilha esse vídeo porque pode ser útil. Comente aqui pra enriquecer esse conteúdo. E é isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.